Oi todo mundo, eu vou começar como sempre aplicando uma base para sombras, só para fazer a sombra dura mais, não se acumular, enfim, esse meu discurso vocês já conhecem, de cores salteado eu acho, aqui e um pouquinho aqui embaixo também. A paleta que eu vou usar hoje da Pink Gloss vai ser a de 88 cores mate e eu vou trabalhar basicamente só nessas duas fileiras de neutros e nessa fileira que tem os iluminadores. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar um pincel tradicional e aqui no cantinho eu vou pegar uma sombra branca opaca, aqui e peguei na pontinha. Tiro o excesso, vou colocar no primeiro um terço da minha pálpebra móvel, então pressionando aqui no primeiro um terço e eu vou rapidinho jogar um pouco aqui na linha do côncavo, para impedir que quando eu faça todo o trabalho com as cores mais pesadas, esse branco suma aqui, deixei o olho muito fechado aqui no começo. Só jogo mesmo no côncavo, bem rapidinho. E aqui na pálpebra móvel você pressiona para o branco ficar mais forte. Agora eu vou trocar de pincel para um menor, para fazer a aplicação do resto das cores aqui da pálpebra móvel e vou usar aqui o lado dos neutros. A primeira cor que eu vou pegar vai ser a quarta, aqui perto dos pratas, e ele é um marrom cinzento bem clarinho, ele tem uma leve cintilância, então vou pegar com uma pincelzinha menor. Peguei bem aqui na barriga dele, e aqui no centro da pálpebra móvel eu vou pressionar essa cor. Aqui nesse um terço. Para mesclar, não mesclar, mesclar com o branco, eu só venho aqui com o pincel rapidinho, que eu apliquei o branco e dou batidinhas suaves. Pronto, com o mesmo pincel, só tirar o excesso, eu na verdade vou fazer uma mistura para ter o tom de bronze que eu quero. Vou pegar este bronze e misturar com este marrom. Como eu vou fazer isto? Eu só vou aqui fazer um back and forth. Vem, pega daqui, pega dali, carreguei no meu pincel e tirei o excesso e vou depositar aqui nesse um terço final. E aqui, onde eu apliquei outro marrom, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, só umas batidinhas e mesclo. Pronto, se chegar um pouquinho no côncavo não tem problema, mas se pesar do côncavo eu vou começar a trabalhar com o pincel que encaixa bem nele, mas é mais preciso. É diferente no pincel de esfumar, eu vou, por exemplo, usar o mais gordinho, notorial, pode ver diferenças, daqui é bem mais preciso. E para isso eu vou pegar este marrom mais escuro debaixo do preto e carregar bem na ponta desse pincel. Tirar o excesso, vou encaixar e trabalhar aqui nesse um côncavo exterior aqui. Nesses dois terços exterior do côncavo com vai e vem. Aqui no canto externo eu vou fazer movimentos circulares, mesclando e continuo com vai e vem. Pode ver que agora o meu olho já está bem mais profundo aqui. Para esfumar essa linha eu vou vir com o pincel que eu apliquei o branco e só fazer um tap, tap, tap. Só arrastar um pouquinho. Agora eu vou vir com esse pincel mais gordinho, que eu tinha comentado antes até. E eu usei este marrom mais escuro, caso vocês sejam lembradas. Agora eu vou vir com este marrom, que é mais claro. E ele tem, de novo, um toque levemente cinzento. Só que é bem mais escuro do que o que a gente usou no côncavo. Eu vou colocar bem aqui no final, de onde eu coloquei, dessa vez estou olhando para baixo. Posso um movimento de vai e vem para cima. Agora eu vou olhar para cima e vou começar a subir levemente. Vou, desculpa, olhar reto. Subir levemente meu pincel até eu sentir o osso da minha sobrancelha. Tirar de novo o excesso deste pincel. E aqui, desse lado, onde tem uns tons um pouco laranjas e rosos, eu vou pegar o segundo da outra fleira, que é um salmão alaranjado. Na ponta deste pincel. E eu vou correr por cima daquele marrom que acabamos de colocar e esfumar. Então, já no osso eu estou colocando. Porque lá eu tinha colocado até chegar ao osso, este daqui eu estou colocando em cima do osso da minha sobrancelha. Pode ver que desse lado eu ainda tenho mais profundidade no côncavo. Então, eu vou voltar para o pincel que eu estava usando para trabalhar antes. E eu vou usar este marrom aqui antes do preto. Da mesma maneira, peguei na pontinha. E vou trabalhar bem nesse V final, só com movimentos circulares. E elevando na direção das têmporas. Com o outro pincel mais gordinho, eu vou só arrastar um pouco a cor. Vou pegar um pincel pequeno, de detalhes. E aquele marrom mais escuro, abaixo do preto, eu vou pegar um pouquinho dele. Pontinho deste pincel. E passar aqui, rente aos cílios inferiores. E com o pincel que eu apliquei e o branco, eu vou pegar um pouquinho mais do branco. Eu vou esfumar esse marrom aqui. Fortalecer um pouco do branco. E com ele, eu também vou aplicar uma iluminadora cor de pele. Agora, eu vou passar lápis marrom na linha d'água. E vou passar máscara e passar corretivo aqui. E eu já volto ainda no zoom. Um ainda, só pra mostrar como fica o efeito do esfumado. Este lá parece mais escuro, porque a luz bate um pouco menos. Mas, enfim. Agora, vamos trabalhar nas bochechas. Agora, as bochechas. Eu vou usar, na verdade, a minha paleta de 26 cores neutras. Porque eu realmente queria usar este rosa. Antigo misturado com este terracota. Um pouquinho só com o pincel de dual fiber. Porque eles são estupidamente pigmentados. Então, só um pouquinho. E eu vou aplicar um gloss, na verdade, que é um rosa Bem forte. Então, é um visual terminado. É um visual que eu acho bem, bem, bem neutro. Acontece que eu nunca tinha feito um visual, acho que realmente neutro. Com a paleta de 88 cores. E alguém me pediu e eu realmente quis fazer. E hoje, quando eu estava no caminho pra faculdade, me veio essa inspiração enquanto eu ouvia The Dead Skin da Zona Atlântica. Embora não tenha muito a ver com a música. Mas veio enquanto eu ouvia a música. Whatever. Então, muito obrigada por assistirem, por tudo. Todos os dados estão listados ali embaixo. E é isso. Obrigada. Tchau.